Olha a bola levantada pra área! Gol! Do São Paulo, Rodrigo Caio! 23 minutos no segundo tempo, o zagueiro do São Paulo foi lá da área pra vibração da torcida tricolor! Toca na bola ainda o goleiro Elias! São Paulo faz 1 a 0 aqui em Caxias do Sul! A jogada de procurar os dois caras de área, né? Procurou, procurou, mas acabou achando um zagueiro que tem um tempo de bola muito bom.